Sabe que está acontecendo uma coisa muito curiosa? Estou tão delícia de cantar e o ambiente está muito gostoso A energia está muito boa E eu estou tendo uma experiência pela primeira vez na vida Por capricho, eu espero ele Eu vou explicar o que vocês queriam Todo mundo viu suas canetinhas Eu falo que eu tenho dois privilégios ao fazer a regência de boa Um é justamente de poder ouvir tudo Chega primeiro do que vocês Não chega aqui dentro E segundo, que para mim não tem mais tempo É por causa de costas que eu não sei Não tem que ficar muito nervoso, muito ansioso com isso Mas é que é isso Estão movendo tudo, hein? Estão movendo tudo E tem outro gesto que é quando a gente faz assim para um muralista Precisa sorrir um pouco mais Então só eles, agora eu estou vendo A gente também mesmo Pois é Bom, então a gente queria agradecer mais uma vez Foi um prazer, um prazer ver E acho que está refletindo aí esses sorrisos todos Então muito obrigado Obrigado por estar aqui